Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil vagas neste final de ano. Levantamento no Acre apura mulheres grávidas que enfrentam ansiedade ou depressão. As últimas programações da 9ª Assembleia de Pastoral da Arquidiocese de Belém. A história por trás do 15 de novembro, o feriado da Proclamação da República. E na entrevista de hoje vamos falar sobre reforma tributária. Hoje é quarta-feira, 15 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho. O comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos neste final de ano. É oportunidade para quem está buscando recolocação profissional em meio à crise econômica. Conseguir uma oportunidade de trabalho no período de fim de ano tem sido o objetivo de muitos brasileiros. Sim, já estava procurando há muito tempo. Desde fevereiro do ano passado eu comecei a procurar já. Desse ano não, fevereiro desse ano eu já comecei a procurar. Mas foi tentando, tentando até que a oportunidade pintou. Ao todo, 4 mil vagas devem ser abertas no setor do comércio este ano na Grande Belém. O período de contratação são os últimos três meses deste ano. A expectativa é de aquecimento na economia com as compras de fim de ano. A expectativa de contratação para o final do ano não é muito boa como nos anos anteriores. Infelizmente, de janeiro de 2015 a julho de 2017, nós tivemos um fechamento de 1.200 lojas no município de Belém. Isso fez com que a oferta de vagas para este ano seja menor. Nós estamos ofertando 3 mil vagas, que significa 40% menos do que ofertamos em 2016, que foram 5 mil vagas. E 50% menos do que ofertamos em 2015, que foram 6 mil vagas. No Pará, cerca de 40% da força de trabalho ganha até um salário mínimo mensalmente. Segundo o Diese, com as altas taxas de juros e com pouco valor de compra, o consumidor paraense deve utilizar a parcela do 13º para pagar dívidas. Tradicionalmente, essa parcela, a última parcela, é paga na semana do Natal. E para isso as lojas estão preparadas. Nós fizemos um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores para que esse expediente seja aumentado do dia 20 até o dia 23 para poder efetivamente atender. As lojas estão preparadas, estão cheias de promoções e a oportunidade é que o consumidor aproveite com dinheiro na mão. Quem tem dinheiro na mão tem sempre chance de fazer bons negócios, comprar e atender a sua expectativa. Muitos trabalhadores querem ter uma chance a mais, como a efetivação no quadro de funcionários. Sim, eu espero sim. Estou dando tudo de mim, tudo de mim mesmo para que eu possa passar no meu teste de oportunidade para que eu agarre cunhas e dentes, entendeu? Eu estou muito confiante, estou muito confiante na minha oportunidade. Oportunidade que gera esperança para quem busca um emprego. Dois fatores que são determinantes. A pessoa tem que ter simpatia, porque no varejo é um relacionamento pessoal, é interpessoa, então a dicção, a forma de falar, a alegria, a vontade de atender é fundamental. E também o conhecimento de técnicas de venda, que é fundamental para quem quer ganhar uma vaga. Se essa vaga for de vendedor, ou seja, for de frente de loja, que a pessoa consiga fazer um curso, ver na internet, ler em livros, procurar no jornal, técnicas de venda. Isso ajuda no desempenho. E vai fazer com que no final dessa experiência, que é lá no mês de janeiro, o empresário opte por trocar o contrato dele de temporário para permanente. E duas razões acontecem. Uma, se o desempenho da pessoa que foi contratada como temporário é melhor do que o que já está na equipe de trabalho, e aí, claro, o empresário vai trocar. Ou se o empresário verifica que a sua empresa funciona melhor com uma equipe maior do que com a equipe menor, e aí ele cria essa vaga e ela deixa de ser temporária e passa a ser permanente. O recadastramento biométrico dos eleitores de Belém começou em 16 de novembro de 2016 e apenas 49% do eleitorado, cerca de 523 mil eleitores, fizeram o procedimento e ainda faltam cerca de 520 mil e o prazo termina em 23 de março de 2018. O Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza o recadastramento em nove postos fixos para o atendimento, distribuídos pelo centro da capital e nos distritos de Mosqueiro e Icoraci. Nos postos, o atendimento é feito somente por meio do sistema de agendamento disponível no site trepará www.tre-pa.jus.br. O número de permissões de Carteira Nacional de Habilitação Caçadas este ano chega a 263 entre janeiro e outubro no estado do Amazonas. O levantamento é do Departamento Estadual de Trânsito. De acordo com o órgão, os maiores registros foram detectados no primeiro semestre deste ano, precisamente entre os meses de janeiro a maio. Somente em Manaus foram aproximadamente 50. Neste semestre, o número de documentos suspensos até outubro passado foi 24. Segundo a Secretaria Estadual de Trânsito do Amazonas, vários são os fatores que contribuem para que ocorra a caçação. Os mais comuns estão relacionados à violência no trânsito e quando o motorista é apreendido dirigindo alcoolizado. O condutor perde a carteira em duas situações, quando este atinge 20 pontos ou mais na carteira, ou quando comete infração e tem o documento suspenso. O período de suspensão é de no mínimo seis meses para quem comete infração no trânsito e tem acumulado mais de 20 pontos na carteira. Os condutores que tiverem os documentos suspensos e mesmo assim continuarem dirigindo, podem ser punidos com suspensão de oito meses e podem ficar sem dirigir por tempo indeterminado. E ainda falando sobre trânsito, você sabia que andar de bicicleta ou caminhar fora das áreas permitidas pode gerar multas para ciclistas e pedestres? É o que prevê uma nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito. A medida começa a vigorar daqui a seis meses. Você já pensou em estar andando de bicicleta em local indevido e ser multado? Ou atravessar a rua fora da faixa de pedestre e receber uma notificação? É o que prevê a nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito do Estado. Após aproximadamente 20 anos, algo que já estava previsto no Código de Trânsito brasileiro, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu o procedimento para a punição de multas para pedestres e ciclistas. Nós sabemos que o trânsito, ele é, digamos, todas as pessoas fazem parte do trânsito, não só os veículos, mas os pedestres e ciclistas também. Então foi regulamentado e agora as prefeituras municipais, órgãos de trânsito, terão seis meses para começar a aplicar esse tipo de punição, advertência para as pessoas. A aplicação das multas ainda está sendo estudada pelos órgãos competentes. Estabelece lá nessa norma que eu devo abordar um pedestre, vou abordar o ciclista, se ele estiver cometendo uma infração de trânsito, eu tenho que pedir dele um documento. E se ele não tiver um documento, eu vou ter que direcioná-lo a uma delegacia para que ele faça a sua identificação. Se for menor de idade, se for uma criança, eu vou ter que acionar o Conselho de Tutelar para direcionar, chamar os pais? Então são questionamentos que estão agora e é importante frisar que essa obrigatoriedade originária para, digamos, punir pedestres e ciclistas é dos órgãos municipais. Em Belém nós temos o CEMOB, em Ananideua nós temos o CEMUTRAN. Então cada município gestor do trânsito é que vai fiscalizar pedestres e ciclistas. Uma pesquisa de perfil realizada pelo DETRAN com ciclistas de Belém e Ananideua revelou que o desrespeito é o que mais os prejudica nas vias públicas. Muitos ciclistas ainda desconhecem a nova resolução e reclamam por não ter espaço nas ruas. Só escutei falar alguma coisa na mídia, mas detalhes eu não sei. Mas o que você acha dessa medida? Eu acho um absurdo, né? Tem coisa mais importante para fazer do que estar aplicando em multa. Às vezes tem muita gente que trafega usando a bike para ir para o trabalho. Então tem coisa mais importante para o governo fazer do que estar aplicando multa em ciclistas. O valor pode variar. Para pedestres que atravessarem a rua em local indevido, a multa pode chegar a R$ 44,19. E para ciclistas, a multa ultrapassa R$ 130. O Código de Trânsito estabelece que para o pedestre a infração é de R$ 44. Já para o ciclista, a desobediência das normas de trânsito é de R$ 130, aproximadamente. Para Maico da Silva, que utiliza a bicicleta como meio de transporte, a medida não agrada. Deveria ter faixa ciclista. Para eles poderem aplicar as leis, deveria ter faixa ciclista em todo canto e respeitar. Porque eu não vi nenhuma faixa ciclista com um carro em cima. Aqui não tem carro, porque não pode, né? Mas se a faixa fosse ali, os carros estavam tudo em cima agora da faixa. É como é que eles vão aplicar a lei, sendo que está tudo anormal aí, né? Tem que legalizar tudinho. Já está em vigor as mudanças nas relações de trabalho que foram aprovadas por meio da reforma trabalhista. Agora a Câmara dos Deputados está discutindo uma nova proposta que prevê mudanças na cobrança de impostos. É a chamada reforma tributária. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas sobre essa mudança. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que as pessoas possam ficar conscientes do que prevê essa reforma tributária que está em tramitação aí no Congresso Nacional, é o tema da nossa entrevista de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar com a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está aqui conosco e ele pode tirar a sua dúvida. Doutor Paulo, quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala dos impostos que são inúmeros no nosso país. Essa reforma, ela vem para tentar corrigir essa quantidade de impostos, muitas vezes empregados de maneiras desnecessárias? É, a reforma ela vai versar sobre tributos. E o principal tributo é o imposto. Porque o imposto é um tributo que não tem um retorno ligado a ele. Quando eu pago uma taxa, por exemplo, a taxa de iluminação pública, quando eu pago a taxa de esgoto, eu estou pagando um tributo, mas eu tenho um retorno, que é o serviço de esgoto, que é o serviço de iluminação. O imposto não, ele é só para manter o Estado. Quando eu falo em Estado, eu falo em poder público em geral. E o poder público vive dos tributos que cobra. O poder público não tem ganho mensal para sustentar nem a sua estrutura, sua estrutura dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e nem os serviços que ele deve prestar, que a Constituição o obriga. Serviços, lógico, de natureza pública. Saúde para todos, educação para todos e de qualidade, segurança pública, moradia, mobilidade, sistema viário, tanto entre Estados como entre municípios, como dentro dos municípios. Enfim, isso tudo para que seja prestado para o cidadão, é necessário que o Estado tenha recursos, que o poder público tenha recursos. E a administração pública tem recursos a partir dos tributos que cobra. É muito importante, já que estamos em tempos de possíveis modificações, grandes modificações no conjunto e no sistema tributário do país, é muito importante você, cidadão, conhecer o que está se pensando. Para quê? Para saber, primeiro, a atuação do deputado que você votou. É uma atuação que me beneficia ou é uma atuação que me prejudica? Segundo, a verdade que é plantada pelos deputados, é realmente verdade ou não? A gente tem que lembrar que a máxima, o princípio de que uma mentira, uma inverdade, se reiterada diversas vezes, acaba virando uma verdade, foi criada pelo ministro das comunicações do Hitler. e esta máxima é utilizada frequentemente entre os brasileiros. Quando nós passamos agora pela reforma trabalhista, nós ouvimos os deputados dizer, não, é necessária a reforma trabalhista para que possam ser oferecidos mais empregos. Não sei até que ponto esses mais empregos ou melhores condições serão oferecidos. Quando se fala de reforma previdenciária, a reforma previdenciária é necessária para que a previdência continue existindo. Isto é mentira. O conjunto de medidas não são todos para garantir a existência da previdência social. Alguns sim, com certeza, mas outros não. Outros são para que, em última análise, o poder público se retire do patrocínio de algumas coisas, como na reforma trabalhista, o poder público quer se retirar de algumas questões e deixar o Davi lutando sozinho contra o Golias. O pequeno empregado lutando sozinho contra o grande empregador, como se isso fosse justo, para que eles fizessem seus acordos. Então, é recorrente no Brasil que os políticos utilizem-se de mentiras deslavadas para conseguir a sua concordância para medidas que vêm em seu prejuízo. Para que isso evite, é muito importante conhecer as propostas de reforma tributária antes delas passarem a ser votadas. E quais são, doutor Paulo, algumas dessas principais mudanças que essa reforma vai trazer? Olha, o Brasil se notabiliza por uma pluralidade muito grande de tributos. Não só a pessoa física paga tributo, o cidadão, quando compra, quando faz supermercado, quando paga energia elétrica, está pagando tributo, o colégio do filho e por aí vai, o aluguel, a prestação da casa própria, como também as empresas pagam muito tributo. Só que os empresários, eles são mais organizados e os reclames dos empresários têm um eco maior no poder legislativo brasileiro, porque são os empregados que patrocinam as campanhas dos deputados e senadores, que dizem nos representar. Então, é mais comum no Brasil que a vontade dos empresários sejam representadas pela modificação das leis do que a vontade dos trabalhadores e esse é que é o problema. Nós temos, em relação ao tributo, nós temos três lados. Nós temos o cidadão, nós temos o empresário e nós temos o Estado. O empresário, sabemos, já estão no limite de pagamento de tributos. O Estado demanda cada vez mais dinheiro, porque o Estado gasta cada vez mais. E não gasta com serviço público como devia gastar, não. Gasta patrocinando quadrilhas organizadas, gasta pagando propinas, gasta com o toma lá e dá cá das campanhas eleitorais. Para isso tudo, quem paga a conta em última análise? Nós que pagamos os tributos. Então, a proposta aqui é juntar vários tributos e transformá-los num só, transformá-los. Num só, para ficar mais simples a fiscalização. Qual é o temor? O temor é que essa junção implique num aumento da carga tributária. Ou seja, para mudar os tributos e ficar mais fácil a sua fiscalização, evitando assim que as pessoas soneguem, que, sob essa desculpa, o governo acabe por aprovar o Poder Legislativo, um aumento na carga tributária. E assim, o cidadão passe a pagar mais imposto do que já paga hoje. E, certamente, eu já estou vendo os deputados falando, não, o brasileiro precisa pagar mais imposto, que é para ele ter os serviços públicos, que a Constituição determina, saúde, educação. Porque se não aumentar a carga tributária, provavelmente o discurso vai ser esse porque tem sido, daqui a pouco tempo nós não vamos mais ter serviço público de saúde, não vamos ter mais serviço público de educação, porque essa é a mentira que os políticos costumam aplicar para convencer as suas vítimas, os seus eleitores, de que o prejuízo dele é o certo, de que quem quer o seu prejuízo gosta do Brasil, quem não quer o seu prejuízo é contra o Brasil. Então, para evitar esse tipo de enganação, esse tipo de mentira e de simulação, é aqui, a gente está aqui fazendo o nosso papel, de dizer cuidado com o aumento da carga tributária embutido numa pseudo-reforma tributária. Ou seja, doutor Paulo, o Estado vai ser beneficiado com uma reforma como essa, mas o cidadão comum que paga os seus impostos vai ter cada vez aumento, no sentido, quando ele for ao supermercado, ver a cesta básica, como você mencionou aí, nos impostos que a gente paga diante de mensalidades, nesse sentido, tudo pode aumentar e o Estado arrecadar cada vez mais. É possível, e o medo é esse, que o Estado aumente os seus impostos e os outros tributos, a gasolina, que agora a gente paga conforme a variação do dólar, ora, ninguém ganha em dólar aqui. Então, é óbvio que isto, corrigir o preço da gasolina na refinaria na forma do dólar, é uma exigência abusiva, que já devia ter sido alvo de medida coletiva, de ação civil pública, intentada aí desta feita pelo Ministério Público Federal, se não o fez, deve fazê-lo urgentemente. Porque a variação dos salários não é em dólar. Então, por que o brasileiro tem que pagar o seu combustível em dólar? Para garantir o lucro da Petrobras para os seus acionistas, ou para garantir o financiamento das campanhas políticas que a Petrobras vem fazendo? Isto é absolutamente criminoso contra o consumidor. O medo é que a carga tributária aumente, o brasileiro pague mais impostos, e continue tendo os mesmos serviços públicos. Porque se a carga tributária aumentasse, para os serviços públicos aumentarem, para eu não precisar ir com o meu carro para o trabalho, porque o transporte urbano é muito bem oferecido, para eu não precisar ter o meu plano de saúde, porque a saúde pública é maravilhosa, para eu não precisar pagar o colégio do meu filho, porque a educação pública é educação de qualidade, até se discutiria. O problema é que o Brasil arrecada muito, oferece pouco serviço, e, na verdade, os benefícios dos cofres do Brasil são para os políticos, que estão aí cheios de regalia, como a televisão mostra, como as apurações mostram, e não satisfeito com as regalias que tem de forma injusta, ainda fazem grandes esquemas para saquear mais ainda do poder público, para tirar daquela única fonte, que são os tributos, para poder se perpetuar no poder. Nós temos que ficar de olho, não podemos admitir isso, e tudo está na mão do cidadão, tudo está na mão do eleitor. Com certeza, a gente agradece, doutor Paulo. Se você ficou com alguma dúvida a respeito da reforma tributária que está tramitando aí no Congresso Nacional, você pode enviar para a gente, o nosso WhatsApp é o 988023444, toda quarta-feira o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, professor Paulo. E falando em impostos, a medida provisória 805, que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores federais de 11% para 14%, começará a valer de 1º de fevereiro de 2018. O estado do Amapá concentra cerca de 20 mil profissionais federais. O sindicato da categoria se manifestou contrário ao aumento, argumentando que perdas para os funcionários são prejudiciais à economia local. A contribuição previdenciária é descontada do vencimento bruto do funcionário federal. A categoria no estado ainda calcula os prejuízos financeiros do aumento e a quantidade de servidores impactados. E vamos falar agora de prevenção a incêndios. O Corpo de Bombeiros do Pará realiza um workshop de defesa civil e proteção contra incêndios e emergências no próximo dia 20, aqui em Belém. O evento será aberto ao público. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o primeiro workshop de defesa civil e proteção contra incêndios e emergência será realizado no Hangar no dia 20 de novembro, de 8 às 17 horas. A programação é aberta ao público e quem quiser participar pode se inscrever pela internet. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. A Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial do PIS 2017 para os trabalhadores nascidos em novembro. O abono estará disponível para os inscritos há pelo menos cinco anos no PIS e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2016 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. E para obter informações sobre o valor a receber, o trabalhador pode acessar o site www.caixa.gov.br barra PIS ou ligar para o telefone 0800 726 0207. E o assunto agora é saúde. Pela primeira vez, o Acre está fazendo um levantamento de mulheres grávidas que enfrentam problemas de saúde ligados à ansiedade ou depressão. Há mais de um ano, a Secretaria fez uma pesquisa neste assunto nos municípios de Rio Branco, capital do estado, e em Brasileia, no Vale do Acre. Entretanto, os dados obtidos não foram suficientes e por isso o órgão vai ampliar a distribuição de formulários para outros municípios acrianos. Essa é a primeira vez que a Secretaria Estadual do Acre faz um levantamento para identificar distúrbios psicológicos em mulheres grávidas. O foco principal é identificar se as acrianas possuem algum histórico familiar e emocional, contribuindo para desencadear esses transtornos. E assim, auxiliando no acompanhamento da gestação, do parto e pós-parto dessas mulheres. E falando em saúde, a indústria de alimentos vai fazer mudanças na composição dos produtos para reduzir a quantidade de sódio. A substância em grandes quantidades pode aumentar a pressão arterial e levar ao acidente vascular cerebral. No café da manhã, a macaxeira e a manteiga não levam nem um pouquinho de sal. O mesmo se repete nas outras refeições do dia. Há cinco anos tem sido assim. O aposentado, Vitor Gomes, retirou totalmente o sódio da alimentação. Eu tive um problema de uma hernia umbilical e eu tive que fazer uma cirurgia apressada. E nesse momento foi detectado que eu estava com a pressão muito alta. E ela não baixava e eu precisava operar e não baixava, não baixava. E nós fomos trabalhando essa questão da pressão e fui passando um tempo. Mais tarde, num exame de rotina, pareceu que eu estava também já entrando num problema renal. Aí é que aumentou. Porque quando eu tive a pressão alta, diminuiu o sal. E quando eu tive o problema renal, aí é a proteinúria que aumenta. Você tem que diminuir a carne vermelha, você tem que zerar o sal. E aí é que é o momento mais difícil na vida de uma pessoa que quer ter uma vida mais longa. O sódio é encontrado em boa parte dos alimentos, seja adicionado no preparo da comida ou estando presente como conservantes em comidas industrializadas. Por isso, o Ministério da Saúde estabeleceu a meta de retirar 28,5 mil toneladas de sódio da alimentação do brasileiro até 2020. Este cardiologista explica que o sódio é importante para o organismo. O problema é o excesso. O nosso organismo é constituído também de sódio. O sódio participa em uma série de reações químicas no próprio organismo. Ele mantém uma estrutura de membrana celular. Ele faz parte da transmissão dentro da membrana para fora da célula dos nossos potenciais de ação na contratura muscular, tanto esquelética como cardíaca. Então, o sódio é um eletrólito junto com potássio e outros muito importantes no próprio organismo. Então, o sódio não é um vilão. O vilão é ele em excesso quando ele é ingerido e principalmente naqueles indivíduos que têm uma predisposição ou que já são hipertensos também. A hipertensão afeta mais de 36 milhões de brasileiros. No mundo, ela mata mais de 7 milhões de pessoas por ano. Ela também é o principal fator de desenvolvimento de doenças cardíacas, que aqui no Brasil são responsáveis por pelo menos 30% dos óbitos. Todos estes números podem ser evitados, com controle da doença e com prevenção. O consumo do sódio na hipertensão arterial, o consumo do sódio nos pacientes cardíacos, isso realmente você tem que ter uma certa redução. Você pode até levantar uma quantidade ideal. Qual seria o consumo ideal de sódio, o cloreto de sódio, o sódio da cozinha? A gente diria que um pacote de 1 kg seria em torno, daria para uma família de 5 pessoas durante o mês. Isso daria mais ou menos em torno de 1 a 2 gramas de sódio por pessoa por dia. Não é fácil retirar o sal da alimentação. O seu Vitor conta que mesmo após 5 anos de restrição, a mente ainda sente falta do sal. Mas a abstinência é por uma causa maior. É uma luta constante para essa adaptação. Não é que eu esteja adaptado, não. É isso que eu digo para as pessoas. Ninguém vai se adaptar, se viver a vida toda ingerindo o sal. Ele vai se esforçar para não ingerir o sal, para ter uma vida mais ou menos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição as últimas programações da 9ª Assembleia da Pastoral da Arquidiocese de Belém. A história por trás do 15 de novembro, o feriado da Proclamação da República. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de problemas na coluna. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas são relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite. Principalmente a tendinite supraespiniosa. E também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais, pessoas que carregam muito peso, que têm que manter muito tempo os membros elevados, eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta Cássia Rodrigues passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física. Eu tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei, se eu treinar hoje, treino e tenho que dar aula de nessa noite. Aí, quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo para aliviar as dores. Até uma forma de prevenir também. Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, eu já não exagero em outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, que faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação, tanto o joelho, tornozelo, coluna, então isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões. Primeiro, e como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, eu estou na parte de fortalecimento de toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente. Agora que não acontece de novo, há lesões, previne outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto se você está com dor. Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação, de recuperação, que nós fizemos na clínica, que é uma parte de choque, e essa parte ajuda a recuperar, a parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento. É importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, o ortopedista diz, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Se chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos, ou desgaste intenso, também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso, muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose e não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E, além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões condrais, que também dão por movimentos repetitivos e uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você, que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, né? Não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. A partir de amanhã, quem visitar o campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Guilde terá a oportunidade de ter contato com utensílios científicos e conversar com pesquisadores, além de outras experiências, conhecendo um pouco mais sobre a produção acadêmica da instituição. A programação faz parte do projeto Museu de Portas Abertas. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o campus de pesquisa científica do Museu Emílio Guilde terá uma programação especial nos dias 16 e 17 de novembro. Trata-se do Museu de Portas Abertas. Quem participar do evento terá a oportunidade de conversar com pesquisadores, além de conhecer um pouco mais sobre a produção científica da instituição. Para se inscrever, basta mandar um e-mail para o endereço abaixo. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Música Em Capanema, nordeste e paraense, a previsão é de sol entre nuvens durante grande parte do dia. Mesmo com essa temperatura, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Já em Altamira, sudoeste e paraense, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens. Essa temperatura se mantém firme até o final do dia. A mínima prevista é de 26 e a máxima de 31 graus. E em Corotá, no Maranhão, a previsão será de sol entre nuvens, o que deve provocar tempo abafado e calor no município. Os termômetros variam entre 26 e 38 graus. Música Estão abertas as inscrições para o 10º Festival de Música do Planalto Santareno e o 5º Festival de Música do Tapajós. Cantores de Santarém e da região oeste do Pará podem se inscrever até o fim de novembro. Os festivais têm o objetivo de estimular a criação, produção, fortalecimento e difusão musical no Planalto e na região do Tapajós, respeitando sempre as especificidades culturais de cada lugar. Para se candidatar, é necessário fazer download da ficha de inscrição e do regulamento no site da Prefeitura de Santarém. Ao final, 12 músicas serão classificadas para concorrer ao prêmio de R$ 7.500,00, divididos entre as categorias. Desde a última quinta-feira, a Igreja de Belém está reunida na 9ª Assembleia Geral de Pastoral. Ontem, no sexto dia do encontro, as discussões envolveram os presbíteros da Arquidiocese de Belém. No penúltimo dia da 9ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, os vigários episcopais reuniram-se com diversos padres representantes das igrejas da Arquidiocese de Belém. O encontro aconteceu no auditório do Centro Social Monsenhor Geraldo Menezes, pertencente à Paróquia da Santíssima Trindade. Os assuntos abordados giraram em torno de seis eixos temáticos. Nesses diversos encontros que nós tivemos, tem acontecido um processo de escuta, um processo de escuta lento, gradual, progressivo, permanente, e de modo que nós temos um relatório muito amplo, vasto, da situação da Igreja da Arquidiocese de Belém. Isso é muito significativo. Organizado em diversos eixos, como por exemplo a missionariedade, a formação, a espiritualidade, o testemunho da caridade, que é muito forte aqui na Arquidiocese de Belém, a questão da comunicação, da formação, etc. São eixos fundamentais que deverão acolher internamente uma diversidade de propostas. As reuniões que foram realizadas na Assembleia são formas de ouvir todos os grupos que fazem parte das missões da Arquidiocese de Belém. Cada segmento tem uma sensibilidade. Os leigos têm uma sensibilidade, os diáconos têm uma sensibilidade, os religiosos têm uma sensibilidade, e também os párocos. E assim a gente percebe o nível de visão e de percepção das questões e daí surgem propostas concretas. O clero-arquidiocesano apresentou propostas que visam a melhoria da evangelização. São seis áreas, seis dimensões a serem abordadas. Dentre a primeira delas é a área missionária, a última é a comunicação, que passa também pela formação, pela espiritualidade, pela caridade. Essas são as dimensões que nós trabalhamos, porque a igreja tem um leque muito amplo de ação e do qual todos estão interligados entre si. Como representantes das comunidades católicas, eles puderam apresentar os anseios do povo. As paróquias são as filiais de toda a Arquidiocese de Belém. Arquidiocese como uma grande matriz é nas paróquias que nós conseguimos captar, de fato, o maior anseio, a maior necessidade de evangelização, porque nós estamos em loco. Então, por isso que a contribuição dos padres, dos leigos, dos religiosos, diáconos, é fundamental. E hoje, de uma maneira concreta, os padres que têm essa missão de serem um braço, a voz, a extensão da ação dos bispos nas igrejas paróquiais. Após 22 meses de reforma, foram retiradas ontem os tapumes da Praça da República, aqui em Belém. O trabalho contemplou os 58 mil metros quadrados do espaço, incluindo 16 monumentos restaurados e revitalizados, além do Bar do Parque, que passou por uma reestruturação completa. Tombada como patrimônio histórico, a praça foi reformada com o acompanhamento dos órgãos ligados ao setor de patrimônio histórico. Agora, a praça receberá diárias de esporte, cultura e lazer, promovidos pelas secretarias municipais da Prefeitura de Belém. E nossa última reportagem é sobre o dia de hoje, quarta-feira, 15 de novembro, e é marcada pelas comemorações da Proclamação da República Brasileira, um dos momentos mais marcantes na história do nosso país. Vamos conhecer mais sobre esta data. O dia 15 de novembro marca um momento marcante para a história do país. Foi nesta data, no ano de 1889, que se instaurou a República Federativa Presidencialista. Porque ela mostra uma mudança política em relação à história do Brasil. Nós tínhamos uma monarquia fundada de 1822 e que vai até 1889, e as representações políticas dela, da ausência de participação popular, é muito forte. Mas aí tem um dado interessante. Quando se proclama a República no Brasil e se fala de coisa pública, de participação popular, estranhamente o povo está fora desse processo. Daí a necessidade de que no Brasil inteiro haja uma nova iconografia, uma produção de imagens, símbolos que lembrem essa nova fase que é a República. A proclamação da República pôs fim à monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil. Naquela época, a população não era tão inserida às escolhas políticas. Não havia esse entendimento do todo da população das transformações políticas. A população era muitas vezes alheia a esse processo de participação. Nos centros urbanos isso é mais forte, né? Onde você tem a participação principalmente dos jornais, dos movimentos políticos, onde uma parcela, menor, mas uma parcela, dessa população urbana passa a entender que é uma nova fase. No Pará, a notícia da proclamação chegou um dia depois da ocorrida no Rio de Janeiro. A proclamação é feita na manhã do dia 15 de novembro no Rio de Janeiro. E um dia depois, 24 horas depois, chega um telegrama aqui informando da proclamação. E prontamente o Clube Republicano aceita essa nova realidade política e nós passamos a comemorar esse processo. Alguns nomes importantes da política belemense daquele período se destacam rapidamente, como o Lauro Sodré, por exemplo, como a figura do Quintino Bocariuva e de tantos outros que marcam não só as ruas e os monumentos de Belém. Belém ainda conserva grande parte da história. A República foi inspiração para a construção de monumentos em homenagem ao novo regime. A Praça da República guarda as memórias de um período político marcante para o Estado do Pará. Entre eles, o Monumento da Proclamação da República, considerado o maior de todo o país. O monumento tem cerca de 20 metros de altura. É feito em mármore de carrara e bronze. Esse monumento é muito importante para a gente. Primeiro porque ele representa o desejo do poder público de marcar essa mudança que a gente está conversando, a mudança da República que deixa para trás a monarquia. Mas ele é um monumento tão importante que a altura dele, são 22 metros, representa o desejo de uma cidade que vive o Fausto e a riqueza da borracha em se colocar em relação ao Brasil. No alto da coluna está a figura principal, conhecida como Mariane, representando a República. Você tem a presença da história, você tem a presença da figura do Tiradentes, você tem a presença da história da nação no monumento e principalmente da Mariane, que é aquela mulher lá em cima com uma espada na mão, representando o ideário francês em relação à nossa República. Isso é muito importante porque considera Belém uma das cidades mais importantes do final do século XIX. Nas laterais do pedestal foram inseridas datas, nomes e placas de autoridades e personalidades marcantes para a história. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode acessar o nosso WhatsApp, número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho